Cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade ao animalzinho, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia, paz todo dia, generosidade todo dia, justiça todo dia, compreensão todo dia, respeito todo dia, auto-amor todo dia, ação positiva todo dia, amor à vida todo dia. E é a partir dessas atitudes que nasce a esperança, nasce a alegria, nasce a paz. Feliz Natal para você e sua família.